A Faculdade de Rolim de Moura, Farol, conhecida por sua excelência acadêmica, anunciou em uma cerimônia ocorrida na última quinta-feira, dia 15, o lançamento de sua nova modalidade de educação à distância, o EAD. A nova modalidade EAD da Farol visa democratizar o acesso ao ensino superior, permitindo que estudantes de diversas localidades, especialmente aqueles que enfrentam dificuldades de locomoção, possam realizar os seus estudos de acordo com as suas necessidades e de forma flexível. A cerimônia de lançamento realizada no auditório da instituição contou com a presença de autoridades locais, professores, alunos e membros da comunidade. Durante o evento, o diretor acadêmico da instituição, o doutor José Ricardo Teles Feitosa, apresentou para a comunidade os planos da faculdade. Primeiro agradecer a presença de todos aqui, é um grande momento para a Faculdade de Rolim de Moura, é um grande momento para a Rolim de Moura, para toda a região, o lançamento da própria bandeira EAD Farol. É a Farol literalmente EAD, sem parceiro, sem nada, um produto nosso, com nossa qualidade, com nossa tradição de ensino. Então nós vamos estar oferecendo já aí uma série de cursos na área de pós-graduação, o ano que vem já vamos lançar uma série de cursos na área de graduação, então realmente trazendo aí a nossa qualidade, trazendo a nossa tradição, trazendo o nosso compromisso com a educação de qualidade, realmente aí contribuindo para a qualificação e cada vez mais a capacitação profissional de Rolim de Moura, e agora em todo o estado, todo o Brasil, né, porque realmente Farol agora tem sua marca, Farol é EAD. A nova modalidade EAD da Farol oferecerá cursos em diversas áreas, tanto de graduação quanto de pós-graduação. Os cursos são estruturados para proporcionar uma experiência de aprendizado flexível e interativa, mantendo o mesmo nível de excelência pelo qual a instituição é conhecida, como afirma Marilisa Pérez, proprietária da faculdade. Nós seguramos bastante para trazer essa modalidade para Farol, mas hoje com muita alegria e muito orgulho estamos aqui fazendo o lançamento dessa nova modalidade, desse novo produto. Vamos iniciar agora com a pós-graduação e nos próximos meses com a graduação também. E eu digo que o que a Farol prima é qualidade, então esperamos que o nosso produto, nosso EAD Farol, seja uma... nós possamos entregar um produto de bastante qualidade, que é o que a população espera. A iniciativa foi bem recebida pela comunidade rolimourense. Com este lançamento, a faculdade de Rolim de Moura, a Farol, reafirma seu compromisso com a inovação e a inclusão educacional, preparando-se para formar uma nova geração de profissionais capacitados e prontos para enfrentar os desafios do mercado de trabalho.